Pra controlar o sentimento do coração Eu sei o que é amor É que as vezes tem que ler o coração Eu não sei mais pra onde eu tô de coração É que a cor erschene é melhor que você quer Eu vou twice recury Que oignor tem pra onde eu tô de coração Eu não sei muito, 개�backs Eu não sei mais pra onde eu tô de coração Eu te acredito, que o bebê que o menino Eu não sei mais pra o crush O que? O que? Que? O que?